E aí seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muitos bem-vindos aqui a mais uma edição do JN News pessoal E bom, se você é novo aqui e não é inscrito, peço que se inscreva, ative o sinérico de notificações, deixe o seu joinha e esteja compartilhando esse vídeo galera Agora pessoal, uma coisa que está intrigando o público é sobre Carol e Moçozinho Bom, pelo que sabemos gente, é que desde que começou o programa, as polêmicas têm chegado aí no reality show de casais da Record TV Agora pessoal, esta polêmica desde que começou este reality aí, vem ganhando grandes proporções gente Vale ressaltar que o público chegou até mencionar que estava rolando ali uma química entre Pelanza e a Carol Por até mesmo Carol e Pelanza se olharem um pouco diferente, além de olhares de amigo E até mesmo Pelanza ter carregado a Carol no colo, deixando Annie literalmente revoltada e um pouquinho de dor, de ciúmes Mas aí gente, agora Carol chegou a mencionar outro dia com as amigas que estava preste a separar do Moçozinho Antes de vir para o reality show da Record TV E que logo o reality convidou eles para participar do Power Couple E logo parece que o amor deles andou se revigorando aí Só que hoje pessoal, em conversa com o Suzinho, o Suzinho estava ali gritando, pulando na cozinha Dizendo, vai da merda, vai da merda, vai E aí a Carol gente, chegou e disse, vai da merda no dia que a gente se separar O Moçozinho ficou literalmente envergonhado e meio sem jeito com essa conversa da Carol E logo ele também parou de cantar vai da merda Fechou meio que a cara ali e foi, saiu em direção a outro cômodo da casa aí pessoal Gente, será que o relacionamento do Moçozinho e a Carol esteja abalado com o reality show, gente? Porque em alguns momentos ali dentro do reality você percebe a olhada de Moçozinho De Moçozinho não, da Carol né, para o Moçozinho um pouco diferente assim Não é aquela olhada de um espelho do seu marido, né gente? Então, será que realmente vai acontecer aí uma separação pós Power Couple, gente? As pessoas até chamam o Power Couple de reality, né? Que separa casais Enfim pessoal, agora pessoal olhando as imagens da casa Está parecendo que vai ter alguma prova hoje Vai ter alguma dinâmica hoje sim Porque os participantes do Power Couple Estão tudo com as mochilas nas costas e cogitando em prova Um moçozinho até estava brincando com Haddad Dizendo que terá uma prova Que envolvia água e cobra e quebra-cabeça Algo muito bizarro aí, né gente? Qualquer novidade eu trarei para vocês Agora fica aí a pergunta O que está acontecendo entre a Carol e Moçozinho? Quero ver os seus comentários aqui, beleza? Tchau, tchau Tchau Tchau